Oi gente, e aí? Como vocês estão? Tranquilos? Bora pra mais um react no canal, dessa vez continuando a saga de sons repostados, vamos conferir mais um som do nosso querido Eldaru e ele mesmo, rap do soro de One Piece, obviamente praticamente todos os sons que estarão saindo no canal, que são esses sons repostados que vocês pediram, a maioria é de One Piece, porque vocês sabem tudo o que aconteceu, eu não vou ficar falando, senão todo vídeo eu vou ter que repetir, mas dessa vez a gente vai conferir o som do Darui, lembrando que é um som repostado, então no link da descrição, o terceiro link aqui na descrição vai ser o som do novo canal do Darui, dá uma força lá pra ele, porque ele acabou perdendo o canal por tudo que aconteceu com One Piece, diferente do Enigma ele não conseguiu recuperar, então se inscreve lá no canal dele, dá uma moral pra que ele volte a postar mais vídeos e volte a postar esse som aqui, tomara que ele poste uma edição diferente que fique top, beleza? Então se você já é inscrito no canal, deixa o like no vídeo, ajuda muito na divulgação, se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal e ative as notificações pra receber vídeo todos os dias, tanto a meio dia, quanto às 17 horas e pra finalizar às 21 horas, beleza? Então go! Preparados, senhores? Então, bora conferir, app do Zoro, One Piece, nosso querido Darui, então go! Esse app contém spoilers do anime One Piece Inspirado na obra de Eiichiro Uda, o Homem, a Lenda Uma realização pós-letra edição, mixagem, é o Darui e ele mesmo Isso aí, eu já assisti já No comecinho, né? Tá aí, Kyo? O chapéu de pára sou o espadachinho Honra a grandeza que o nome retrata Descateador, respeito, retirei seu nome A rota e me fez um pirata Quando mais jovem era caro pra mim Um imenso talento sem ver meu defeito Mesmo limitações de frente Uma garota na luta mostrou com era imperfeito O poder de combate quem me resistia Revelou a minha face fraca Porém não me rende de Deus, eu choro em busca da melhor É o que mais me destaca Em vez eu não serei Ele era brabo desde criança, velho Foda Mas a morte levou sua vida Seu rumo, reviso todo o meu caminho Mas seu sonho ainda está vivo E eu vou completá-lo sozinho Fiquendo pros vários como um caçador de piota Assim me mantive Estive bem perto da morte Mas como um pirata a minha alma revive Pude manter minha ambição Adentro no canto Achei que faltava tão pouco Nossa, levou uma surra E o derrotar pra se chegar no topo Minha força foi fragilizada Eu fui humilhado e quase morri A distância entre nossas forças é imensa Mas só ali eu percebi A morte só dura instante A desonra será permanente Meu capitão, eu prometo Não irei perder novamente Uuuuh Nossa, que foda esse som, velho Que foda Esse eu já assisti também É o comecinho, né Esse aí ainda não Ele tem haki também? Caralho, que foda O que é isso? Isso me torna mais forte Minha fraqueza é o desestruturo Me curva, me raio Que peço treinamento Pra poder o superar no futuro De volta arrumou o novo mundo De frente a cada batalha Ser o guerreiro mais forte Com espadas e honrar o bando Do chapéu de calha Caralho, que sonho Caralho, que sonho Caralho, que sonho Eita, ele tem três braços Olha isso Nossa, ele é bravo demais Que mudou minha vida Foda Que som maravilhoso Nossa, que dar ruim, mano Por que ele perdeu o canal, velho Nossa, que pena Que ele acabou perdendo o canal Porque, mano Olha esse som, velho Que maravilhoso Ficou esse som Que maravilhoso Ficou esse som Realmente Que pena Que ele perdeu o canal Mas espero Que ele se recupere Ele fez um outro canal Conforme eu falei O terceiro link Aqui na descrição É o link Do terceiro canal Do 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 Novo canal Do Darui Espero que vocês possam Dar uma moral lá Porque, mano Olha que som maravilhoso Um dos melhores sons Que eu já ouvi do Zoro Achei simplesmente sensacional Contou desde o início Lá dele pequenininho Aquela moça lá Que ele duelava Depois até o finalzão Mostrando ele até Com três braços Tipo Goro Eu falei, mano Ah, porra Mas aqui Aquilo dali Comenta aqui Aquilo dali é um poder Relativo ao haki dele Ou realmente É uma transformação Não entendi direito Comenta aqui Pra eu entender Para achei super da hora Toda essa Puta, mano Sério Eu tô muito hypado Pra assistir One Piece Eu já tô assistindo Eu tô mais ou menos No episódio 50 Mas tipo Cada vez eu tô me hypando mais Porque, mano Que anime bom Que obra boa Que enredo bom Complexo Basto Tem vida Tudo tem vida Tudo tem um porquê Tudo tem um praquê Então realmente Tô me apaixonando Cada vez mais Por One Piece E essa música Aqui do nosso filho Do Darui Ficou simplesmente Incrível Sensacional Ele manda muito bem Ele manda muito bem E essas músicas Que a gente tá conferindo Do Darui Simplesmente Estavam maravilhosas Que pena Que aconteceu tudo isso Que aconteceu no canal dele Mas eu tenho certeza Absoluta Que ele vai se recuperar E vai alcançar Tudo que um dia Ele já teve E ainda ter melhor Beleza Meus queridos Então é isso Lembrando que o terceiro link Aqui na descrição O terceirinho aqui É o link do novo canal Do Darui Dá uma moral pra ele lá Se inscreve Pra poder ajudar Ele a voltar Com muito mais força Beleza Então é isso Muito obrigado Valeu Falou E até o próximo vídeo Primeira forma Estilo fera Minha espada Dupla Corta e corta E corta e corta E dilacera Sou o Jabali Não confunda Com o Maquimera Vivo pela Cassia presa Tem medo dela Me chamou pra briga Eu vou Insterminador Eu sou Flexível Cenoton Corte duplo De Nichiren Doce Forma da besta Sentindo o Kiba Fuja mais Minha percepção De localiza Nunca quero ver A respiração Primeira forma Estilo fera Minha espada Dupla Corta e corta E corta e corta E dilacera Sou o Jabali Não confunda Com o Maquimera Vivo pela Cassia presa Tem medo dela Me chamou pra briga Eu vou